No início do mês de dezembro, a Secretaria de Segurança e Defesa do Cidadão anunciou a criação da primeira ronda ostensiva municipal do Vale do Paraíba, com o objetivo de atender operações de maior complexidade de Jacareí. 28 guardas civis que formam o pelotão passaram por um treinamento intensivo em ações de controle de distúrbio civil, combate em ambiente confinado, atendimento pré-hospitalar tático, patrulhamento motorizado e direito penal, administrativo e humanos. E vão receber equipamentos apropriados para a operação. As viaturas foram reaparelhadas, nós tivemos investimentos com equipamentos, ferramentas, armamentos, armas não letais que vão compor as ferramentas para auxiliar esses guardas nas atividades que eles forem designados. O investimento inicial para constituir o pelotão foi de aproximadamente R$ 150 mil, usados para reaparelhagem de viaturas e também compra de equipamentos de segurança. A agenda de atuação da Romu é sigilosa e deve atuar de acordo com as demandas municipais, entre elas, notificações de perturbação do sossego e distúrbios civis, atuando em conjunto com a Guarda Municipal e a Polícia Militar. Temos na cidade alguns locais que tem intenso movimento de pessoas, onde gera fluxo, e com isso muitas vezes a Polícia Militar não tem um efetivo e não tem a ferramenta adequada pela quantidade de ocorrências que nós temos que atender. Com a Romu, nós teremos muito mais respaldo da segurança pública e a guarda mais treinada e mais equipada vai poder atender também essas situações. Segundo o secretário, a Romu vai auxiliar na fiscalização das leis de perturbação do sossego, entre elas, as novas regras para funcionamento de adegas, aprovadas em sessão ordinária na Casa Legislativa. As atividades da ronda ostensiva passam a ter atuação mais efetiva a partir de março de 2022. Como tem uma questão burocrática até de lead time de entrega dos fornecedores, então nós acreditamos que todo o material que nós necessitamos para iniciar por completo até fevereiro do ano que vem, em março no máximo, já está tudo aqui para a gente iniciar com o pé direito, com a Romu completa, com todas as necessidades que acontecem para o time executar o serviço. E aí